Você sabe guardar segredos? Na história de hoje, vamos ver que nem tudo que a gente sabe, a gente deve falar. Vejam bem. Na região central da vila. Naquele ano, sua colheita tinha sido farta e de muito boa qualidade e ele ganhou um bom dinheiro. Feliz da vida, ele contava seus lucros enquanto aguardava sua esposa em sua banca de doces caseiros. Após a contabilidade daquilo que ele havia lucrado, ele auxiliou sua esposa na comercialização dos doces. Enquanto ela atendia os clientes, embalando as mercadorias, Eduardo fazia o troco. Uma das clientes de Amélia era a senhora Margarida. Ela ia especialmente à feira para comprar os deliciosos doces que a sitiante fabricava. Dona Margarida estava acompanhada de seu agitado filho Tiago. O garoto tinha oito anos e queria sair correndo na feira na frente da mãe e a senhora Margarida estava com dificuldades para detê-lo. Naquele momento, a feira estava quase no fim e a senhora Margarida era a última cliente da banca de Eduardo e Amélia. Então, para ajudar a pobre senhora, Eduardo chamou Tiago, entregou para ele umas moedas e disse Tiago, senta aqui do meu lado. O tio vai te contar uma história. Você vai gostar. O garoto, apesar de ser muito agitado, ele também era muito curioso e logo se sentou ao lado de Eduardo para saber que história seria aquela que ele ouviria. Eduardo então começou. Aqui na nossa região, existe uma casa quase em ruínas, lá pelas bandas do Riacho Manso e que é habitada pelo João Trovão, aquele moço que anda sujo pela vila. Você sabe quem é, né? Tiago apressadamente afirmou que sim, pois ele estava muito interessado na história. Eduardo então continuou. Pois bem, você sabe por que ele reside lá, naquele lugar isolado? Sei não, moço, afirmou Tiago. Ele fica lá porque em noites de lua cheia, ele se transforma em uma fera, que é meio homem, meio lobo. Eu chamo de homem cachorro, mas muitas pessoas falam que isso é um lobisomem. Os olhos de Tiago estavam arregalados e Eduardo completou. Ele costuma parecer para meninos que desobedecem suas mães e que gostam de sair correndo. Eduardo, olhando fixamente para Tiago, falou. O lobisomem, Tiago, ele é muito malvado e mal cheiroso. E depois completou. Ainda bem que você não é um menino assim, não é? Se não, à noite ele poderia te visitar. Tiago ficou apavorado. Mais apavorado ainda, quando ele viu o mendigo João Trovão passar por eles e ficou encarando o menino, que arregalou os olhos arregalados ainda mais e depois falou. Sou assim não, moço. Eu obedeço a minha mãe sempre. Eduardo, percebendo que Tiago estava muito apavorado, para relaxar um pouco, falou para o garoto. Tiago, essas moedas que dei para você, é para que você vá naquela banca ali que vende flores e compre uma rosa branca e entregue para sua mãe. Assim o lobisomem vai saber que você é obediente e não vai te atacar. O garoto rapidamente foi até a banca de flores, comprou a rosa e entregou para a mãe dele. A senhora Margarida sorriu e deu um beijo na testa do filho. Tiago ficou procurando o senhor João Trovão, com os olhos, para ver se o senhor viu o gesto que ele teve. Lá no fim da rua, Tiago viu que o mendigo apenas encarava o sitiante Eduardo e não mais olhava para ele. O garoto então sorriu aliviado. Após juntarem suas coisas e desmontarem a barraca, Eduardo e Amélia colocaram tudo na carroça e partiram rumo ao sítio deles, que ficava a uns bons quilômetros dali. Provavelmente só chegariam em casa à noite. No caminho da vila até o sítio de Eduardo e Amélia, havia a velha casa onde o senhor João Trovão residia. Ela ficava um pouco afastada da estrada, mas era o único caminho para que o andarilho chegasse lá. Quando Eduardo e Amélia saíram da vila, encontraram o João andando pela estrada. Eduardo parou e perguntou se ele queria uma carona. O senhor João, olhando com os olhos de intolerância, falou, — Melhor o senhor se apressar, está anoitecendo. E aquele que o senhor delatou vai fazer uma visita e cobrar sua vida como pedido de desculpas. Eduardo não entendeu nada e ia perguntar o que aquilo significava, mas Amélia, percebendo aquilo como uma ameaça à vida do marido, pediu para Eduardo tocar a carroça e ir embora. Assim Eduardo fez, porém, antes ouviu, — Ninguém que revela meus segredos sai impune. Sua hora está próxima. Amélia teve certeza que aquilo era uma ameaça, então tomou as rédeas das mãos de seu marido e tocou os cavalos que puxavam a carroça, e eles saíram em disparada. Eduardo olhou para trás e via o homem o encarando, ficando cada vez mais distante. — Ele disse, — Quando o casal estava a poucos quilômetros do sítio, já havia anoitecido, e em um ponto bem distante, ouviram um uivo. A luz da lua já iluminava a estrada, e o outro uivo ecoou. Eduardo olhando para trás, viu poeira se levantando naquela estrada de terra. De repente, uma figura grotesca surgiu como sombra na luz da lua, e aquilo corria rápido, como um cavalo. Eduardo notou que era um lobisomem, e ele vinha atrás deles. O sitiante, percebendo que logo seriam alcançados, puxou Amélia pela cintura e a derrubou da carroça. Açoitou os cavalos para que eles corressem mais rápido, e depois se atirou na estrada. O galope dos cavalos e as rodas da carroça levantou bastante poeira, e o lobisomem não viu que a carroça indisparada estava sem seus condutores, então passou por eles, seguindo em frente. Eduardo rapidamente se levantou e correu até onde a esposa estava. Felizmente, ela caiu sobre uma farta moita de capim e não se machucou. Eduarda pegou pelo braço e a conduziu até uma grande árvore que havia ali. E lá no alto, explicou para a esposa por que havia feito aquilo. Minutos depois, o lobisomem sobre quatro patas chega até onde o casal estava, e começou a farejar o capim onde Amélia havia caído. Não demorou muito e seguiu o rastro até a árvore, olhou para cima e viu o casal lá. O bicho uivou com fúria e dava saltos cravando suas garras no tronco, tentando alcançar suas presas. Mas o bicho não foi feito para escalar, e ficava cada vez mais furioso por novas tentativas frustradas. O tempo foi passando e a luz do dia estava próxima. A fera mais uma vez olhou com bastante fúria para o casal, e depois saiu em disparada sumindo na escuridão. Quando amanheceu, Eduardo e Amélia desceram. Depois caminharam para o sítio e lá na frente, viu a carroça destruída e os cavalos mortos, retalhados pelas garras da fera. O casal sabia que o lobisomem só poderia ser o Sr. João Trovão. Mas depois daquela noite, o homem sumiu da vila e nunca mais foi visto. Tenham todos uma boa noite. Deixamos aqui nossos agradecimentos especiais ao Joseph, que gentilmente nos enviou essa história. Você gostou do vídeo? Histórias de lobisomens são sempre impactantes, não é mesmo? É um misto de medo e curiosidade ao ouvirmos cada história, e a imaginação corre solta. Mas, o que você faria se atraísse a fúria de um lobisomem para si? Já pensou nisso? Deixe aí nos comentários qual seria a sua atitude, caso isso acontecesse. Grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.